bom olá pessoal bem vindo eu sou o dan robson e mais nada já sabe já sabe deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e hoje fazer uma letra pra você gente está chegando aí uma nova rotação de aias e você tem aqui ó aproveita se você deixar muito pra cima da hora você não vai conseguir formar o toque em categorias vendo aqui ó ressurgência prime tá ó antes mais nada né você pode acessar ressurgência prime aqui ó você pode vir aqui em marte aqui ó estamos aqui em marte tá você pode vir aqui no bazar da maru atrás do bazar da maru tem aí um npc chamado várzea ou até mais prático sei que na sua nave e você vai estar aqui no mercado aqui em baixo vai ter aqui ó o ressurgência prime beleza que a gente tem gente ó a gente vai ter aqui ó daqui oito dias tá oito dias está vindo quem valban e o atlas também havia até com prime vai a death cube prime também também vai vir aqui a um a fragor rapaz a frago é uma arma que eu uso muito na minha gara fazendo aqui com ela então aproveita é legalzinho a rotação viu tá então só fazer o que você vai pegar suas aias certo e trocar pelas relíquias e vai tentar abrir a relíquia e pegar as partes que acontece eu tô formando bastante aqui ó eu quero ver se consigo deixar pelo menos 300 aias aqui para quando vim o valban eu já poder estar comprando igual fiz aqui com o nosso volt e com o nosso lock aí eu tenho um estoquezinho que acontece valoriza muito depois que olha daqui umas duas daqui uns dois meses mais ou menos tanto volt quanto o lock aqui vai valer umas platininha tá então faço aqui para conseguir uma platina no futuro eu vou fazer a mesma coisa aqui com o nosso valban o atlas eu tô achando meio estranho com uma relação que veio aqui ó mostra pra vocês aqui uma coisa que eu achei porque tem um atlas vou colocar aqui valban valban certo o meu valban tá vendo aqui ó se eu vim aqui ó eu tenho um valban com o ash né o valban e o ash junto tá vendo aqui eu tenho um valban com nossa vex tá vendo e o ash eu tô achando que vai vir relíquia nova aqui viu porque todas as minhas relíquias que tem aqui ó tem valban e ash ó a maioria e aqui tem algumas coisas aqui ó valban e volt tá vendo eu não tenho valban com com quem aqui ó paris do donata tá vendo aqui ó valban com com o ash tá vendo eu tenho muita relíquia que tem valban e o ash agora valban e o atlas junto eu não tenho nenhuma relíquia nenhuma também não procurei aqui se você tiver depois aqui gente que tiver relíquia com o valban e ash na mesma relíquia porque eu não tenho tá vendo aqui ó sempre tem um banco nova também não puxa rapaz será que eu vim relíquia nova aí provavelmente né porque sei lá eu não tenho nenhuma relíquia aqui minha antiga que vem escrito valban e atlas junto desconheço então vai vim tudo novo aí tá bom eu vou dar uma dica aqui pra você aonde eu estou formando mais as aias tá e aqui acham sabe a bilhizinha da mesa vou deixar um vídeo no finalzinho pra vocês tá quem quiser falar mais um pouco mais de aias eu uso a mesa aqui em demos tá tem aqueles ovinhos que vocês vão explodir na missão eu achei ela mais prática para jogar lá tá tá com a bilhizinha simples mas depois eu deixo pra vocês aqui simples assim né é simples mas isso pra vocês aí depois um vídeo sobre isso aqui aqui no encarte tá vou lá rapidinho mostrar pra vocês aqui aonde que eu tô falando com mais facilidade e que eu tô fazendo não há surpreso no aço bom você quiser falar uma bastante aias tá você vem aqui ó eu farmei no ano passado foi no passado acho que mais um ano atrás mais ou menos um ano ou um pouco atrás eu farmei mais ou menos umas duas mil aias tudo em fortuna demora um pouquinho viu amigo e aí tô vendo com relação ao tempo eu tô achando que em demos as missões são mais rápidas tá vou apertar essa aqui viagem rápida vou falar com a mãe aqui que eu percebi gente ó vou mostrar pra vocês aqui ó tem uma missãozinha aqui essa naquilo quando quando vem bloodhush eu já fiz algumas missões solo para pegar bloodhush e weaponhounds aqui gostei tá mas em grupo vale a pena fazer isso aqui tá e solo eu dei mais sorte fazendo isso aqui acredita você tem mais votação né tem mais opções de itens aqui né quando não tem bloodhush nem weaponhounds essas coisas aqui eu faço essa missão aqui ó que é essa aqui com seis opções e aí quando tem um bloodhush eu faço aqui beleza mas assim aparentemente essa aqui é mais rápida com mais opções mas tá meio parecido mas eu prefiro fazer isso aqui quando eu faço essa missão aqui né aí vem lá uma série de aias quando para de ver em aias eu saio de demos volto pra cá não sei se é coincidência e aí passa a missãozinha e faço uma forma missão fazer formando as aias aí eu pego umas 10 ou 15 aias de manhã né quando tem um tempinho e depois à noite na live eu abro com os meninos lá a gente pega mais umas 10 aias aí tô fazendo essa média de pegar umas 20 aias por dia aqui pra poder fazer o que já deixando um estoquezinho pra quando vim valban sassarim né alguns personagens bons eu comprei bastante relíquia e abri com o pessoal na live falou e falando de live se você quiser participar das nossas livezinha e também tem sorteio tem uns itens de bate-papo eu espero você na tweet e na trovo a partir de 18 horas beleza então vem precisar das nossas lives e aqui fica aqui um alertinha aproveita junto das suas aias não deixa pro finalzinho que depois vai dar preguiça que tem hora que você tá falando mais e falar isso é chata repete 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 tá mais você que pensa em ter platina bastante platina no futuro e vender valban é um bom investimento aí para longo prazo falou deixa o like no vídeo até mais valeu tchau